Vamos para Campo Grande? Vamos para a capital então, vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano. O Matheus chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia para você e quais são as informações? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu trago atualizações do caso do menino de apenas dois anos de idade, que está internado em estado gravíssimo aqui na Santa Casa de Campo Grande, desde o dia 23 de janeiro. As delegadas Nelly Macedo e Anne Karine Trevisan, que são as titulares da DPCA, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, elas deram detalhes da investigação em uma coletiva de imprensa. Segundo elas, a mãe e o padrasto agrediram essa criança. A versão inicial da mãe era de que o menino tinha caído de uma escada enquanto brincava, mas os ferimentos que essa criança apresentava não condizem com essa versão. O menino apresentava lesões em órgãos vitais, como traumas no crânio, no pulmão e no fígado, além de escoriações nas pernas. Outras versões também foram apresentadas, tanto pela mãe quanto pelo padrasto, mas foram rebatidas pela polícia, que constatou a partir das investigações que realmente houveram agressões graves a essa criança. A mãe e o padrasto, de 19 e 24 anos, estavam foragidos desde o dia do fato, e eles foram presos de forma preventiva. O padrasto, inclusive, possui passagens pela polícia por violência doméstica e roubo durante a adolescência. A dinâmica dessas agressões ainda não foi identificada e a polícia aguarda agora os laudos periciais, que têm um prazo de 10 dias para serem concluídos. Então a gente segue acompanhando esse caso, um caso triste, um caso bárbaro que aconteceu aqui em Campo Grande, e a gente torce pela recuperação dessa criança. Como eu disse, esse menino está internado em estado gravíssimo aqui na Santa Casa, está em estado de coma devido a um traumatismo craniano. A gente torce para que ele consiga se recuperar e que essa investigação seja bem-sucedida, que corra tudo bem e que os responsáveis sejam devidamente punidos. Ana? A gente torce para que ele consiga se recuperar e que essa investigação seja bem-sucedida.